O Brasil é bem-vindo nesse lugar. Seu nome? Como se chama? Eu? Eu sou Reginaldo. Reginaldo. Seu nome é Reginaldo, tu viu? Sim. Tudo bem, é Reginaldo. Reginaldo. Como é meu nome? Como? Reginaldo. Fale. Tudo bem, fala. Reginaldo. Reginaldo. Isso, então dá um tchau pra mim. Dá um tchau. Tchau. Agora manda um beijo lá para o Brasil. Um beijo. Um beijo. Inclusive assim. Tchau. 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 Aqui as crianças do jardim. Todas brincando. Como é que se chama? Tchau. Vem, 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 vem. Oi. ... ... ... ... Não tem nada. Não tem nada. Quando ele espalha, não entende nada. Quando você espalha, quando ele espalha... Faz assim, ó. Faz. Faz? Tá, ó. Ah! Ai, ai! Não faz isso, não faz isso! Não faz isso. Não faz isso, não faz isso. Ai ai, que ruim é caro! Tá? Acabou tudo aí? As crianças vão brincar agora? Agora vão brincar no pátio. Vão brincar no pátio. Tchau! Tchau, tchau... Que sala de atelografia? Prof. Juliana... Essa que está. Oi Juliana, tudo bem? Mais ou menos. Mais ou menos? Ela ficou tudo bem, mas agora você estourou muito. Agora ficou melhor, né? Sim. Dá um pouco. Não tem que ter nada. Não. Não tem que ter nada. Não tem que ter nada. Pelo amor do God. E essa manda vai ser um cara. Não tem que ter. Eu não vou ser filmada. Como eles acabaram deslogando. Eu estive ali agora, levaram livro, mas eu não... Pelo amor de Cristo. Eu não... Eu não... como pessoal lá de Curitiba e também para o pessoal da minha terra, da minha família. Amigo é um passarinho que vem te acordar e vem te avisar que a noite já passou, que amanheceu e uma estrela no jardim brilhou. Amigo é a natureza ou alguém que te quer, todo sonho que você procura realizar, um amigo você vai encontrar. É, amigo é, uma pessoa para nos compreender, só ele vai saber seus medos e ajudar, quando você chorar tão triste, te fará sorrir. É, amigo é, uma certeza de uma companhia que te conduzirá no que lhe é melhor achar, tentando sempre o impossível para te ajudar. Porque ele tem, amigo tem, um saber mágico para te entender e não importa se te fere no pensar, amigo sempre a seu lado está. Amigo é a natureza ou alguém que te quer, todo sonho que você procura realizar, num amigo que você vai encontrar. Obrigado pessoal, um abraço a todos. Amigo é a natureza ou alguém que te quer, todo sonho que você procura realizar, num amigo que você procura realizar, num micho que você procura realizar. Tá precisando de mim, mas isso é ó, tá precisando de mim, mas não há, tá precisando de mim, mas não há, tá precisando de mim. De Deus precisa de ti, muito mais que eu posso não imaginar. De Deus precisa de ti, muito mais que eu posso não imaginar, precisa de ti, muito mais que as estrelas, precisa de ti, muito mais que o mar, precisa de ti, muito mais que a terra. De Deus precisa de ti, precisa de ti, muito mais que as estrelas, precisa de ti, muito mais que o mar, precisa de ti, muito mais que a terra. De Deus precisa de ti, precisa de ti, precisa de ti, muito mais que o mar, precisa de ti, muito mais que possamos imaginar. Deus precisa de nós Muito mais que possamos imaginar Precisa de nós, muito mais que as estrelas Precisa de nós, muito mais que o mar Precisa de nós, muito mais que a terra Precisa de nós, precisa de nós Precisa de nós, muito mais que as estrelas Precisa de nós, muito mais que o mar Precisa de nós, muito mais que a terra Precisa de nós E aí, Luzia, tudo bem? É, Vicky? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau